Você está assistindo a mais uma edição do Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os principais anúncios agendados para quarta-feira, 13 de janeiro. A produção industrial da zona euro de novembro é o primeiro item às 10 da manhã. A produção industrial se recuperou em outubro, revertendo dois meses de quedas. Em seguida, às 7 da noite, hora de Greenwich, teremos o balanço orçamentário federal dos Estados Unidos de dezembro. O orçamento federal registrou um superávit de 1,9 bilhão em dezembro de 2014. Mas esse anúncio deve mostrar um déficit. A Reserva Federal publicará seu mais recente livro bege neste mesmo horário. Esse anúncio fornecerá alguns dados dos bastidores antes da primeira reunião do Fed deste ano. Os pedidos de maquinário do Japão de novembro seguem às 11h50. Os pedidos ficaram bem mais fortes do que o esperado em outubro e tinham caído nos últimos quatro meses. O relatório de empregos da Austrália de dezembro sai à meia-noite e 30, e é muito importante para traders de dólar australiano. O relatório anterior surpreendeu positivamente, pois a taxa de desemprego caiu e o emprego teve forte crescimento. Os pedidos preliminares de máquinas ferramenta do Japão de dezembro encerram a agenda às 6 da manhã. Os pedidos continuaram a cair em novembro, mas há um ritmo mais lento que a queda de 22,9% registrada no mês anterior. Eu sou Louise McColley com o Economic Calendar de quarta-feira. Voltaremos com um resumo dos principais eventos de quinta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho